No Vale do Aço, um homem foi preso por cometer uma tentativa de homicídio em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, ele acabou preso após ferir um policial civil. Ó, aí é problema, hein? Gisele Ferreira tem detalhes aqui. Que confusão é essa, Gisele? O policial civil de 49 anos disse aos policiais militares que registraram a ocorrência que estava na sala de espera reservada para a polícia civil na UAI de Coronel Fabriciano. Quando este homem chegou repentinamente fazendo ameaças de morte contra o policial civil. Inclusive, consta na ocorrência que ele chegou a quebrar uma vidraça e jogou o caco de vidro contra o policial que ficou ferido no braço. Com muita dificuldade, este homem acabou sendo contido pelos policiais militares que foram chamados pelos funcionários ali da UAI de Coronel Fabriciano. Inclusive, os militares tiveram bastante trabalho para conter este homem que reagiu com socos, com chutes e a polícia precisou usar da força para poder conter este homem e levá-lo preso. E quando ele foi levado preso, ele ainda conseguiu destruir parte da viatura policial, a parte interna da viatura. Mas antes de ser levado para a delegacia, este homem e o policial civil foram levados para serem atendidos no Hospital de Coronel Fabriciano. Só depois disso é que este agressor foi levado para a delegacia de polícia civil. E ali na delegacia ficou constatado que ele é um homem que mora em Itabira. Porém, sobre a motivação, o que teria acontecido, por que ele chegou furioso ali na unidade integrada da UAI de Coronel Fabriciano, ele não falou. Nico, ainda é um mistério toda essa situação que aconteceu ontem. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. O que é a pessoa tomar de fúria? Que força que a pessoa encontra, consegue resistir? Com aquele tanto de policial bem preparado ali. Possível.